Fala pessoal, tudo bem? Souza Pinturas e o seu canal de efeitos. Galera, olha o que temos hoje aqui no canal Karakata Gold, esse paredão aí pra vocês. Fala pessoal, tudo bem? Souza Pinturas. Pessoal, estamos aqui fazendo o efeito mármore desse paredão aqui. Estamos aplicando massa pra efeitos. Já apliquei duas demãos de base. Essa parede aqui a gente fez um vídeo aqui de preparação e agora estamos aplicando pra fazer o efeito. Então agora eu estou utilizando essa desempenadeira pequena, fazendo aquela demão de correção. Primeira e segunda demão eu utilizo uma desempenadeira grande dessa aqui, tem um maior alastamento. E agora eu venho na demão final só corrigindo. Então pra você que está assistindo esse vídeo, eu vou trazer um vídeo com algumas informações, mostrando alguns detalhes dessa parede aqui. Lembrando que eu sempre aplico três demãos de massa pra efeito. Quando o efeito é, vamos dizer, o Karakata, então aplico a massa nessa cor aqui, na cor da base. Se fosse um efeito de um neromarquina, seria massa preta. Sempre em três demãos. Essa demão aqui, ó, uma demão de correção. Então, ó, camada bem fina. Lá pra cima eu já fiz. Essa desempenadeira aqui, ó, muito boa pra fazer esse tipo de aplicação. Pode ser uma desempenadeira também comum, pra efeitos. Alguém pode perguntar, Sousa, é obrigatório dar três demãos? Pessoal, não que seja obrigatório, mas é bom que crie uma espessura. Então essa massa, ela é uma massa fina. Então não pode estar passando demão muito grossa, que ela vai craquelar. Então a gente aplica três demãos, porque vai ter pelo menos dois lixamentos. Ou três. Então tem que ter uma espessura pra quando você lixar, não chegue no fundo da parede. Então essa demão aqui, ela ajuda pra corrigir algumas imperfeições que ficaram. Passa ela bem raspada. E aí depois de seco, nós entramos com o primeiro lixamento. Trabalhamos com pouca massa, esse restante aqui vai fora. Fazemos a limpeza da ferramenta. Sousa, aonde que eu consigo adquirir essa ferramenta? Essa daqui é da Mir, que essa é uma de 25. Essa daqui é de 45, é a Mirox, a desempenadeira pra massa, de inox. Você encontra na Santa Fé Equipamentos. Se você tiver interesse em comprar, clica no link aí e conversa diretamente com os vendedores. Vamos terminar a aplicação. Como eu falei, é uma demão bem raspada, só pra correção. Vamos lixar e vou mostrar também pra vocês, fazendo o efeito. Beleza? Então fica no vídeo e pega as informações. Bom pessoal, estamos aqui de volta. Já estamos fazendo os desenhos. Foi aplicada as três demãos. Foi aguardado o tempo de secagem. E fizemos o primeiro lixamento. Tem muitos vídeos, muitos conteúdos. Essa parede aqui eu não vou concentrar tanto essa parte de ensinamento. Então foi feita a parte de lixamento, com a lixa 400. E agora nós começamos a parte dos desenhos. Em cima nós já fizemos a primeira pegada. E eu vou mostrar alguma coisa aqui na parte de baixo. Estamos seguindo mais ou menos esse desenho aqui. Então eu peguei aqui um giz de cera. E fiz uma demarcação pra que eu consiga ter uma noção de desenho. Assim fica muito mais prático você conseguir deixar harmonia, né? Deixar harmônico e não perder, vamos dizer assim, a direção do desenho. Então o desenho que nós estamos nos espelhando é esse daqui. Claro que a cor é diferente. Então esse aqui é um calacata. Pode ser considerado um calacata gold ou um calacata oro. São muito parecidos. As cores são muito próximas, os desenhos são muito próximos. O que difere mais do calacata gold para o calacata oro são os desenhos. Os desenhos do calacata gold são mais ramificados. E os desenhos do calacata oro é um desenho um pouco mais simétrico, né? Então colocamos esse desenho aqui na parede. Utilizamos aí o giz de cera. E estamos agora fazendo a parte da arte. Olha só. Essa cor aqui é uma cor um cinza. Eu uso ocre e preto. Então vamos dizer assim, seis gotas de ocre e três de preto. E é que a cor ouro eu utilizo aí, aqui nessa quantia de massa eu utilizo aqui, vamos lá, 15 ml de marrom e uns 10 ml de ocre mais ou menos, tá? Tem vídeo já mostrando como fazer essas cores. Se você quiser aprender o calacata oro, tem um vídeo bem específico mostrando todos os detalhes. Estamos utilizando aqui espátula de inox e pano úmido para fazer a limpeza dos desenhos e da ferramenta. Então vou mostrar aqui um pouco como é que eu trabalho, né? Como é que eu vou desenvolver esse modelo de efeito. Espátula de inox. Pessoal, esse aqui não tem segredo, tá? Essa aqui é espátula de inox. Tem altas, tem tigre, tem condo. É só dobrar ela, tá? E às vezes nos desenhos maiores, uma espátula maior. Então quanto maior o desenho, maior a espátula. Essa de 1,5 polegada e essa de 2,5 polegada. Então aqui ó, o desenho. O cantinho da espátula. Conforme a massa vai secando, eu vou baixando o desenho. Aqui eu vou ainda usar a cor ouro. Quando eu espalhar aqui a massa, eu vou espalhando aos pouquinhos. Ela vai ficar um pouquinho mais larga. Aí eu venho aqui ó, com o canto da espátula. Tirando todo o excesso. Eu vou criando a borda limite. Normalmente eu tiro mais de um lado só. Deixa ela dar uma puxadinha. Quando isso, ó, já faço a certa limpeza. Já teria aqui um contorno que eu quero. Ó, esse aqui se chama processo de derrapagem, ó. Eu não venho arrastando ela. Eu venho ela trazendo a diagonal aqui, ó. É muito importante essa dica que eu estou dando aqui, ó. Nos cursos presencial também, Eu trago esse conhecimento aqui, ó. Diagonal. Agora, ela já está secando. Eu deixo ela mais em pé, ó. Para deixar a massa mais rebaixada. Olha como é simples fazer o desenho. Tendo a demarcação, Fica muito mais prático Para você conseguir, vamos dizer assim, A harmonia sem perder a pegada do desenho. Então é bastante importante. Fim, Fim, Fim. Fim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O segredo dessa lixa, ó, vai juntando sujeira, ó, tem que bater no pó, pra que ela não fique grudando a sujeira e virando como se fosse uma areia, tá? Então sempre limpando aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.